Na paz e na glória de Oloron. Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, canal feito com muito carinho e amor para você que busca orações e proteção, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Oração das sete linhas de Umbanda. Oxalá, Mestre Supremo. Vós que refletis o princípio criador, que sois o vento solar, a ciência do verbo sublime, que fazeis a supervisão de todos os orixás na terra, sendo a luz do Senhor Deus Pai, a consciência cósmica movedora dos universos, abençoe-nos. Iemanjá, Rainha dos Mares. Vós que simbolizais em vossas cristalinas águas toda a verdade e pureza dos mundos terrestre e astral, no poderio de vosso reino líquido, símbolo da procreação e da maternidade, valem-nos. Xangô, poderoso orixá da justiça. Da lei correta, do direito aplicado. Eticamente, dono das pedreiras. Raios e trovoadas. Juntamente com Yansan. Oxum e Obá, dos locais virgens. Onde vos encontrais? Intercedei por nós. Ogum, que sois o orixá das guerras espirituais, do ferro e dos metais. O senhor das batalhas astrais. Que atendeis nas lutas relativas. Às demandas materiais. Rogai por nós. Oxóssi. Rei das matas, florestas. E selvas virgens, caçador. De almas perdidas, defensor. Da fauna e da flora silvestre, que. Juntamente com Ossan, a deusa. Das ervas medicinais, protegeis. A pureza e a essência do ambiente. Astral de nossas matas. Sede por nós. Yorimá, grandioso chefe da linha. De pretos velhos, ancestrais. De nossos escravos humildes. Compreensivos e dominadores. Das curas pelas ervas, simpatias. E sábios conselhos reeducativos. Aliviai-nos em nossas dores. E sofrimentos. Ibeji, Yori e Ere superior. Que simbolizais a simplicidade. A graça infantil e a inocência. Das crianças. Segundo a orientação. Do mestre Oxalá. De que o reino dos céus. Pertence aos pequeninos. Que são isentos de maldade. Ajudai-nos no que for possível. Assim seja. Amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.